Música Estamos de volta com o nosso primeiro debate que está sendo realizado aqui nos estúdios da TV Universitária da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Berlândia. Debate esse com os candidatos à Reitoria para Gestão 2016-2020. No primeiro bloco, cada candidato teve dois minutos para fazer uma rápida apresentação sobre sua carreira, atividades já desenvolvidas e também programa de governo. Nesse segundo bloco, candidato fará pergunta para candidato. A ordem já foi definida, mas o nome dos candidatos e a ordem deles em si nós vamos sortear novamente aqui no estúdio. Como no caso, por exemplo, então o candidato 1 faz pergunta para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4. Mas agora nós saberemos novamente quem é o candidato 1, 2, 3 e 4. Aqui comigo representando novamente, professor Arquimedes Giógenes Silone, professor Elvésio Dames, professor Pedro Froze Rosa e também o professor Valder Stefan Júnior. Vamos novamente sortear a ordem. Então o candidato 1 é o professor Pedro Froze. Vamos já seguir. Candidato 2 é o professor Elvésio Dames. E o candidato 2 é o professor Valder Stefan. E, consequentemente, o professor Arquimedes Giógenes Silone é o candidato 4. Vamos ao 3. E ao 4. Obrigado. Gostaria de reforçar que as eleições, primeiro turno, acontecem nos dias 13 e 14 de setembro. Caso haja aí um segundo turno, nós voltaremos às urnas nos dias 21 e 22 de setembro. Uma informação importante a toda a comunidade universitária que nos acompanha, principalmente nos telões que foram instalados nos campos da Universidade Federal de Berlândia. Bom, os candidatos, como também os representantes das chapas, conhecem as regras que foram estabelecidas pela comissão eleitoral, juntamente com os representantes de cada chapa. Mas é importante a gente reforçar para você que nos acompanha, principalmente pela TV universitária e também pela internet, pelo comunica.ufo.br, que, nesse momento, candidato fará pergunta para candidato. A pergunta é livre. Cada candidato terá 2 minutos e meio para a resposta. Importante também lembrar que para a pergunta, no máximo, 1 minuto. Para a réplica, a réplica será de 1 minuto e a tréplica de 30 segundos. Então, nós vamos dar início. Candidato 1 fará pergunta para candidato 2. Então, professor Pedro, pode fazer pergunta ao professor Alvestio. Muito obrigado. Bom, caro professor Alvestio, lendo a sua carta-programa, o senhor fala em propostas de realização de revisão da matriz orçamentária, diversas obras e melhorias, ampliar recursos financeiros da gráfica e outros setores, infraestrutura, aumento das gratificações por função. Isto é tudo muito importante, mas a pergunta é de onde virão os recursos para estes investimentos? Candidato, o senhor tem, então, agora 2 minutos e meio. Bom, professor Pedro, nós agradecemos o questionamento em relação a essas questões que foram colocadas. Recentemente, nós temos feito uma discussão no Conselho Diretor a respeito da nossa matriz orçamentária, especificamente em relação às unidades acadêmicas. O que a gente entende é que essa discussão que tem ocorrido no Conselho, ela é uma discussão que trata a respeito de uma parcela muito pequena do orçamento da universidade. Nós entendemos que a grande parcela, a grande parte dos nossos recursos, elas ficam concentradas dentro da administração superior, quer dizer, esses recursos, eles são geridos pela administração superior. E na nossa visão, a gente precisa abrir essa discussão, abrir esse orçamento, porque, na realidade, as prioridades que hoje são definidas, elas são definidas pela administração, mas que não há uma efetiva discussão com a comunidade. O que nós temos colocado é o quê? É que a partir da abertura do nosso orçamento, então a nossa proposta é de criação de um orçamento que seja participativo, onde nós faremos audiências públicas, reuniões setorizadas, a gente possa discutir de uma forma mais adequada como fazer os gastos e, efetivamente, elencar aquilo que é prioridade no âmbito da instituição. Então, a nossa preocupação em relação a esse aspecto é o quê? É estabelecermos, abrimos o nosso orçamento, discutirmos com a comunidade e, a partir disso, nós vamos conseguir fazer, dentro da nossa visão, uma implementação, quer dizer, uma distribuição de recursos que seja mais justa dentro do âmbito da universidade. Então, isso é algo que a gente tem sempre colocado como algo fundamental na gestão. Nós precisamos profissionalizar a nossa administração, nós precisamos mudar os nossos procedimentos. Ao longo do tempo, a gente tem tido muitas dificuldades, porque vários processos, nós temos uma dificuldade enorme, por exemplo, também na questão da comunicação institucional e social da universidade. Então, nós precisamos, vamos dizer assim, modificar, melhorar esses procedimentos e, a partir daí, nós entendemos que a gente vai conseguir fazer a distribuição de recursos mais próximos daquilo que a gente pretende e o que a gente visa como proposta de gestão da universidade. Professor Pedro, o senhor tem um minuto para a réplica, se tiver interesse. Muito obrigado pela resposta, professor. Nós acreditamos que essas são ações realmente necessárias e acreditamos que os investimentos que são apontados são também importantes, assim como em muitos outros setores. Agora, também há que se pensar numa gestão moderna e eficiente, com rígido controle de gastos e com transparência na aplicação dos recursos. Também acredito que nós podemos ter novas ações de buscar recursos em, por exemplo, nós sempre ficamos no MEC e, no caso da pesquisa, no CT Infra. E existem outros 15 fundos setoriais que podemos desenvolver projetos para todas as áreas de conhecimento desenvolvidas na UFO e que existem e que não são exploradas. Então, acredito que projetos nesses fundos seriam fundamentais para a gente atravessar esse período conturbado. E, então, portanto, é fundamental que isso se encaixe no planejamento da instituição. Professor Alves, outra réplica? Bom, professor Pedro, nós concordamos e entendemos que precisamos aprimorar os nossos instrumentos de governança. Aquilo que o senhor falou a respeito da questão da transparência dos nossos gastos, a gente entende como fundamental, inclusive dentro das nossas propostas, a gente tem colocado, por exemplo, a mudança da prestação de contas das fundações de apoio, que a gente entende que é fundamental a gente ter uma nova forma, inclusive a nossa proposição é que ela deixe de ser anual e passa a ser trimestral para que o Conselho Universitário e a comunidade como um todo... Obrigado. Agora, então, o candidato 2 fará a pergunta ao candidato 3, lembrando que para a pergunta o tempo é de 1 minuto, para a resposta de 2 minutos e meio, réplica de 1 minuto e tréplica de 30 segundos. Professor Alves. Bom, professor Valde, caso o senhor seja eleito, qual será a relação da universidade com os movimentos sociais? Nós fazemos essa pergunta porque, a partir da leitura da realização da sua carta-programa e no próprio sítio da chapa, nós não vimos nada claramente direcionado a essa questão da relação da universidade com os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil. Obrigado pela pergunta, professor Elvésio. A nossa Inova UFO, ela tem vários momentos destacados que a Universidade Federal de Iberlândia precisa de novo adquirir seu protagonismo no relacionamento com a sociedade que exatamente a mantém. Nós temos que nos lembrar que a universidade é mantida com recursos públicos. Então, nesse sentido, a maneira pela qual pretendemos nos relacionar com a sociedade de uma maneira geral, aí incluído os movimentos sociais, deve resgatar, inclusive, o protagonismo da Universidade Federal de Iberlândia, que ultimamente tem deixado muito a desejar. Observamos que as expectativas da sociedade em geral, em relação à nossa universidade, há uma expectativa grande que precisa ser satisfeita. Evidentemente, aí estão incluídos os movimentos sociais, aí estão incluídas as nossas escolas, aí estão incluídos os nossos sindicatos, aí está incluída a sociedade como um todo. E nesse sentido, dentro daquele nosso papel de equilibrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, o nosso relacionamento deverá dar-se num novo patamar, num novo tipo de relacionamento. Inclusive, eu quero lembrar que aquele Conselho de Integração Universidade-Sociedade nem vem sendo convocado ultimamente. Seria momento de restaurar esse Conselho, que ele possa participar da vida universitária de uma maneira mais assídua, que nós possamos ter a opinião da sociedade em várias das nossas decisões, que nós possamos entender demandas específicas de setores que, às vezes, ficam excluídos da nossa sociedade. E o papel de um Conselho como esse é indispensável para o sucesso das atividades da Universidade Federal de Berlândia. Vamos lembrar que nós hoje estamos desde o Pontal do Triângulo até ao Alto Paranaíba. É uma vasta região, uma região que tem condições diferentes, muitas vezes, de cidade para cidade. E essas cidades precisam ser atendidas, visitadas, projetos conjuntos desenvolvidos, de tal forma que os movimentos sociais sejam contemplados, mas que também a sociedade como um todo seja ouvida e participe das nossas atividades universitárias. Professor Alvesio. Bom, professor Valder, nós concordamos que é fundamental a ativação do nosso Conselho Universidade e Sociedade. Nós, como estatuinhos, a gente fez já uma discussão em relação a essa questão, da importância desse Conselho. Mas a gente acha que, a gente entende que precisamos avançar nessa questão da relação com a sociedade civil. É importante nos relacionarmos com o poder público, isso dentro das propostas de campanha que a gente tem colocado, numa relação de desenvolvimento sustentável da universidade, com os municípios que hoje nós temos nos nossos campos. Mas a gente entende também que é fundamental não só criar instâncias, vamos dizer assim, formais, mas instâncias também de discussão. E uma das propostas que a gente tem colocado é o que? É a criação e a constituição de um fórum permanente de interlocução e ações conjuntas entre a universidade e a sociedade civil, para que as decisões da universidade possam ser tomadas também com a oitiva, com a participação efetiva da sociedade. Ok, professor Valder. Concordo plenamente. A Universidade Federal de Belém, inclusive, com relação a vários temas importantes, poderia, por exemplo, realizar juntamente com a sociedade em movimentos sociais, eventos próprios para discutir grandes questões da universidade, que vão desde as questões da educação até questões relacionadas à saúde, dada o momento que estamos vivendo, inclusive no nosso hospital. É muito importante mesmo. Nesse momento, então, o candidato 3 fará a pergunta ao candidato 4. Professor Valder, então o senhor tem um minuto para fazer a pergunta. Professor Arquimedes. Professor Arquimedes, como o senhor sabe, os recursos para as universidades federais, eles são destinados pelo MEC, usando como referência uma matriz que é conhecida como matriz Andifes. E essa matriz, geralmente, ela é construída com base de vários indicadores das universidades. E, certamente, os projetores de planejamento e administração, eles auxiliam, acessoram bastante a nossa Andifes para a atualização dessa matriz, ano a ano, entendendo os diferentes momentos pelos quais a universidade atravessa. Entretanto, nós estamos agora, em nível de conselho diretor da nossa universidade, discutindo a aplicação da matriz Andifes, que é feita para a distribuição de recursos na universidade, para a distribuição de recursos internos, na nossa própria instituição, para as unidades acadêmicas. Eu queria ouvir do senhor se o senhor considera essa medida adequada. Professor Arquimedes. Obrigado pela pergunta, professor Walder. Não é demais lembrar que, como ex-reitor da UFO, em nossa primeira gestão, nós implantamos o modelo de distribuição de recursos financeiros, que foi, inclusive, levado a Andifes e motivou, ajudou as discussões que já ocorriam, desde outras gestões da diretoria da Andifes, e que nos permitiram avançar muito nos últimos anos. Se a gente olha o modelo de partilha de recursos da universidade hoje e compara com anteriormente, em que a gente tinha um grande balcão, tenho certeza que a comunidade, especialmente os ex-diretores, haverão de reconhecer que foi a nossa primeira gestão quem mudou a história da instituição, criando o primeiro modelo. Também criamos modelo de alocação de recursos humanos que nos permitiram destravar o crescimento da universidade e, sem apoio de Brasília, nós criamos os primeiros cinco cursos de graduação dentro do nosso grande projeto de expansão com que nos apresentamos e fomos eleitos em 2000. Agora, a nossa universidade precisa atentar, principalmente as unidades, que nós temos que ter maior atenção. A nossa taxa de conclusão, a nossa taxa de sucesso hoje, não ultrapassa 52%. Banco vazio, cadeira de sala de aula com cadeiras vazias, representa prejuízo para a sociedade que nos custeia e representa, portanto, prejuízo para a própria universidade. Nós temos que avançar mais ainda com o belíssimo programa criado nesta atual gestão do professor Elmiro, Prossiga. O programa Prossiga visa exatamente ajudar a instituição a superar dificuldades e elevar a nossa taxa de sucesso. Nós temos uma taxa de evasão em média de 4 em cada 10 estudantes. Conseguimos reduzir muito isto com o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que nos propiciou reduzir esses dados. Mas, obviamente, nós precisamos aprofundar essa questão e combater a evasão, aumentando a formação, ajudando na permanência do estudante, porque com isso as unidades também terão maior inserção na distribuição dos nossos recursos. Portanto, é uma medida, uma ótima discussão para a próxima. Professor Walder, um minuto. Eu concordo plenamente, professor Aquimedes, que é muito importante reduzirmos, se não for possível anular, a nossa evasão. E lembrando que a matriz Andifes, exatamente, ela leva em consideração o número de egressos. No passado, se considerava muito o número de matrículas. Entretanto, a aplicação direta dessa matriz Andifes na nossa realidade universitária, nós temos observado que determinadas áreas não são bem vistas, bem enxergadas dentro desse modelo. Isso pode provocar algumas distorções. Temos preocupações com algumas áreas da área de ciências humanas, em particular, em que pensamos, inclusive, em editais próprios voltados para projetos de recuperação de laboratórios da área de ciências humanas, uma vez que, muitas vezes, aqueles indicadores, normalmente, mais adequados para outras áreas, não podem ser simplesmente transplantados para outras áreas. Encerra, por favor. Então, é uma atenção que precisamos ter na formação do modelo. Por favor, o nosso tempo está esgotado. Professor Arquimedes, 30 segundos. Concordo plenamente. E é bom lembrar que não se pode transplantar diretamente o modelo Andifes para a realidade de uma instituição tão rica como é a nossa universidade. Apenas 9, 10 instituições têm hospital odontológico, nós temos. 29 reitorias têm hospital de clínicas, nós temos. Poucas universidades têm fazendas, nós temos. Poucas universidades têm curso de música, curso de dança. Óbvio que a gente precisa ter cuidado na adaptação. E é assim que a gente sempre cuidou quando estabelecemos os modelos. O candidato 4, então, agora, fará a pergunta ao candidato 1. O professor Arquimedes fará, então, a pergunta, um minuto para ela, para o professor Pedro Frosi Ross. Obrigado, Flávio. Professor Pedro, você é o diretor do CTI, na atual gestão do professor Elmiro, apesar de estar licenciado, obviamente, neste momento para participar nesta eleição para reitor. Você sabe que quando esta gestão iniciou o mandato em 2012, encontrou inúmeros problemas e enfrentou várias dificuldades decorrentes de graves situações que não foram devidamente enfrentadas e encaminhadas na gestão anterior. Há a situação da ocupação da Fazenda do Glória, os problemas do campus de Patos de Minas, que teve que reiniciar todo o processo de definição da construção daquelas instalações, naquele campus, e tudo isso trouxe vários problemas para Patos. Pergunto, como você avalia a atual gestão do professor Elmiro e qual a importância e como usar as tecnologias de informação para garantir uma gestão transparente, democrática, participativa, que valoriza as pessoas na UFO? Professor Pedro, dois minutos e meio. Obrigado, professor Arquimedes. Realmente, a nossa gestão pegou um momento difícil da economia brasileira, da crise política, crise econômica, mas a despeito disso, realmente a tecnologia da informação nunca foi vista como estratégica pela Universidade Federal de Uberlândia. Quando a gente pega os números nacionais, por exemplo, em termos de pessoal, o governo federal tem 3 milhões de funcionários e desses 3 milhões, 62 mil são de tecnologia de informação. Trazendo para os números da UFO, o nosso CTI teria algo em torno de 150 pessoas e hoje tem 60 pessoas. Quando a gente pega investimento, as universidades de excelência no Brasil, como é o caso da Universidade de São Paulo, o FMG, o Federal do Rio Grande do Sul, o Federal de Pernambuco, entre outras, investe em torno de 3% a 4% dos seus orçamentos na área de tecnologia de informação. Nós investimos algo em torno de, no ano passado, menos de 1%, para ser comparativamente, em função de todos esses cortes. Mas, historicamente, nunca foi um volume nessa média nacional. O que nós podemos fazer para entregar esses campos, e isso é uma coisa que nós colocamos na nossa carta-programa, é que quando foram lançados esses campos em outras cidades, nós deveríamos ter feito a reavaliação dos processos da Universidade, de todos os processos de negócio da Universidade, porque a UFO, ela cresceu em Uberlândia e foi se expandindo. E os processos da Universidade, por exemplo, uma marcação de férias, um pedido de aposentadoria, eram feitos em Uberlândia. E com a expansão para os outros campos, o que aconteceu? Não foi pensado nesse detalhe da tecnologia de informação. Então, a tecnologia de informação, ela pode ser um vetor de aceleramento da otimização dos processos na Universidade, e também uma ferramenta importante de integração desses campos nessas cidades, porque isso vai diminuir o número de viagens, vai aumentar a eficiência. Por exemplo, para a entrada de um protocolo, uma pessoa tem de vir de patos em Uberlândia para entrar no protocolo, ao passo que poderia ter uma unidade protocolizadora naquelas regiões. E, portanto, poderia ser automaticamente protocolizado um documento naqueles campos. Então, o investimento em TI, ele é hoje uma coisa primordial. As grandes instituições no mundo usam essa ferramenta para agilizar e otimizar. Serra, por favor. Professor Arquimedes. Nós, desde as nossas gestões anteriores, e agora com propostas que estão à disposição na internet em nossa carta-programa, queremos, teremos processos para uma gestão mais transparente, democrática, participativa, que valorize as pessoas que aqui trabalham, considerando o perfil dos técnicos administrativos da Universidade Federal de Uberlândia, apoiando a capacitação e qualificação dos técnicos administrativos, inclusive para que esses servidores nossos, tão qualificados, nós temos hoje 80 doutores, 160 mestres no quadro, um grande número de graduandos, possam ocupar cargos de gerência e direção na universidade. Queremos apoiar os campi em outras cidades, com a constituição de unidades universitárias mais autônomas, que se articulem e se integrem melhor às nossas instâncias administrativas, trazendo-os mais para perto. Tréplica, então, professor Pedro. Concordo plenamente. Realmente, a área de tecnologia da informação, se bem usada, ela pode ser um suporte fantástico à gestão da organização, porque nós podemos colocar indicadores nos processos e, então, fazer uma gestão a partir desses indicadores. Acredito que a UFU, ela tenha hoje uma necessidade preemente, em vista de todo o corte que nós temos em nível nacional, de ter uma gestão miúda dos recursos da universidade. Obrigado, então, pelo tempo também respeitado. Nesse momento, então, o candidato 1 fará a pergunta ao candidato 3. Então, professor Pedro, o senhor fará a pergunta, um minuto para ela, ao professor Walder. empresário professor Walder, eu vou fazer uma pergunta relativamente ao planejamento, dada a sua experiência na prorretoria. Nós entendemos, então, que o planejamento, aliás, é um valor constitucional, está na nossa Constituição, no artigo 174, e também está no nosso regimento geral, o planejamento estratégico. Ele está disciplinado, né, no mínimo seis anos. Então, o planejamento é algo fundamental para o desenvolvimento da instituição. Ele é a base para o alinhamento estratégico, para a definição das metas, definição de objetivos, passos para atingimento dessas metas, e também da busca de recursos, o direcionamento na busca de recursos e, evidentemente, da aplicação desses recursos. A pergunta que eu faço é, como é que o senhor vê o planejamento na UF e de que forma pretende atuar nessa disciplina em uma eventual gestão? Obrigado, professor Pedro. De fato, o planejamento da instituição é indispensável para o seu avanço, para os diferentes momentos, os novos momentos, os novos desafios que a universidade precisa enfrentar. Eu considero, inclusive, que a atual gestão criou uma ferramenta informatizada que auxilia bastante as unidades acadêmicas na proposição de suas metas, na avaliação dos custos da implementação dessas metas e assim por diante. Eu acho que foi um passo significativo do ponto de vista da realização desse planejamento. Entretanto, o que eu senti falta em relação a uma experiência anterior de planejamento foi a falta de realização de audiências públicas. Nós, em gestão anterior, quando estávamos à frente desse processo, nós realizamos audiência pública tanto aqui no campus em Uberlândia, nos campos aqui em Uberlândia, como em Ituiutaba. E foi muito produtivo. Inclusive, tivemos participação da comunidade externa na realização dessas audiências públicas. Isso, certamente, teve uma influência muito positiva na consideração do planejamento da Universidade Federal de Uberlândia. Inclusive, uma coisa que é muito importante ressaltar, qualquer que seja o gestor, que hoje, essas metas, uma vez aprovadas pelo Conselho Universitário, consolidadas e encaminhadas à Brasília, elas são consideradas em todas as demandas propostas pela instituição. Foram muitas as vezes em que tive que me sentar na Secretaria de Ensino Superior, durante o período que participei como pró-reitor de Planejamento e Administração. Sentávamos lá com a nossa equipe e eles nos mostravam as metas que haviam sido propostas, não haviam sido cumpridas, inclusive colocando como condição de liberação de novos recursos o cumprimento de metas anteriores. Ou seja, esse é um procedimento, eu creio que veio auxiliar muito as universidades, nos coloca num novo patamar de responsabilidade, tanto interna, quanto na nossa negociação com Brasília, e também mostra que é muito importante a universidade saber separar aquilo que é, de fato, prioritário daquilo que, às vezes, se apresenta apenas como uma urgência. Esse é o nosso grande desafio institucional. Sr. Pedro? Perfeito, concordo plenamente. O planejamento é fundamental, além de ser um valor constitucional. Eu vejo que o planejamento é um problema crônico na nossa universidade. Questões estratégicas, como, por exemplo, uma que acabou de ser citada aqui nesse debate, que é a questão da evasão. A evasão é hoje um problema seríssimo que nós temos na UFO, e que deveria estar como uma das metas estratégicas de diminuição ou até que saia a eliminação da evasão. Agora, entretanto, o que a gente vê? O Regimento Geral, ele preconiza que o planejamento deva ser feito num interstício de, no mínimo, seis anos, com uma revisão anual. E o atual planejamento estratégico que está posto é de 2010 a 2015. Isso significa que nós estamos em um interstício de sete anos. Isso porque, de acordo com o próprio Regimento Geral, deveríamos ter 2011, 2016 e assim por diante, que é uma janela deslizante. Então, eu vejo que essa é uma mudança de mentalidade importante que nós temos de definir na nossa universidade. Professor Valder, você tem toda a razão. O planejamento PIDE, vigente na universidade, ele foi, inclusive, concluído, foi feito na gestão anterior, durante a gestão anterior. E a administração atual está certamente trabalhando na finalização de um novo PIDE, que apontará para os próximos seis anos. Mas é muito importante que esse planejamento estratégico, ele seja revisto periodicamente. É previsto uma periodicidade anual, mas as metas devem ser revistas, os desafios são novos, e as soluções buscadas também são novas. Obrigado, então, senhores. Para finalizar essa primeira rodada de perguntas, que são feitas de candidato para candidato, nós vamos, então, candidato 2, fará pergunta ao candidato 4. Então, o professor Alveste faz pergunta, um minuto para ela, ao professor Arquimedes. Obrigado. Professor Arquimedes, o nome da sua chapa é Democracia Sempre. Durante as gestões do senhor, junto à reitoria da universidade, a gente pode exemplificar algumas situações em que esse processo democrático, ele não se efetiva, como, por exemplo, a indicação de assessoria para administrar o campus do Pontal. A nossa pergunta seria, se o senhor se propõe ou aceitaria, a partir do momento que fosse eleito para a administração da universidade, realizar eleições para os vários cargos administrativos da administração superior e dos órgãos suplementares durante a sua gestão? Professor Arquimedes. Obrigado, professor Alveste, pela questão. No Pontal, nós estávamos com todos os professores, aliás, parabéns ao nosso campus do Pontal, que no dia 4 de setembro próximo, próximo domingo, completa 10 anos do dia em que, festivamente, eu e o ministro Fernando Haddad demos posse aos primeiros 32 professores, que, por estarem durante dois anos em estágio probatório, foi nos recomendado pela Procuradoria da Universidade que não fossem indicados para cargo administrativo, razão pela qual a gente não pôde eleger alguém. Mas eu quero reiterar o que está na nossa carta-programa, que é assegurar, professor Alveste, que as chefias sejam escolhidas com a participação dos envolvidos em cada setor, como já foi feito, por exemplo, no Hospital de Clínicas da UFU, em que, nas duas gestões, nós elegemos toda a diretoria, eleições que ocorreram em dezembro de 2000 e dezembro de 2004, e em julho do ano seguinte, elegemos todas as gerências. O compromisso nosso, agora, reitero, será com eleição, principalmente porque nós vamos criar estruturas administrativas nos campos e fora de sede. Nós queremos, com a nova prorreitoria administrativa a ser criada, conforme nossa proposta, tenhamos quatro subprefeituras, uma em cada cidade, para que a gente dê centro de custos, para que a gente dê maior autonomia para os campos e para que essas pessoas, escolhidas pela comunidade, nos ajudem na administração da instituição. Nosso compromisso, reitero, é com a democracia em todas as instâncias. Professor Alveste, um minuto. Bom, professor Aquimedes, nós, a gente entende a justificativa que o senhor apresenta em relação à questão da indicação, mas o que a gente também sempre tem colocado em relação a essa questão da administração e dentro das propostas que nós temos feito, nós fazemos a proposição de, por exemplo, fazer um processo eleitoral para a escolha da prorreitoria de assistência estudantil. Nós entendemos que a comunidade estudantil, ela tem um papel fundamental na nossa instituição, e nada mais justo que ela possa participar da escolha do pró-reitor. Inclusive, o que a gente propõe é que seja uma eleição universal para que o peso dos estudantes efetivamente seja maior. Nós propomos uma eleição para a prefeitura universitária. Então, nós temos sempre colocado o quê? Propostas direcionadas ao sentido de quê? De abrir cargos que seriam, teoricamente, da indicação da administração superior para que a comunidade, como um todo, possa escolher. E, da mesma forma, nossa visão é a de fragmentação de visão da eleição do hospital de clínicas das suas direções para que deixe de ser um processo de chaves e passe a ser um processo individualizado. Professor Arquimedes, 30 segundos. Concordando, é bom lembrar, professor Alvesio, que na reitoria nós elegemos os diretores de assuntos estudantis. Foi essa a proposta, foram os estudantes que elegeram, as pessoas que nos acompanharam, como já fora feito, aliás, na administração democrática do professor Nestor Barbosa de Andrade e conforme a linha de pensamento das pessoas que se congregam hoje em torno do Democracia Sempre e que há 28 anos disputam eleições nesta universidade, sempre dentro do espírito de permitir ao interessado... Bom, então nós damos o encerramento aí da nossa primeira rodada de perguntas feitas de candidato para candidato. É importante lembrar que esse debate está sendo realizado ao vivo pela TV Universitária com total apoio da Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia. Todas as regras foram definidas pela Comissão Especial Eleitoral juntamente com representantes de todas as chapas. O debate também é transmitido simultaneamente pela internet no comunica.ufo.br e também no campus Santa Mônica no bloco 3Q e ainda no campus Umarama no bloco 4K. Nós damos sequência, então, às perguntas que serão feitas de candidato a candidato e pela ordem que nos compete aqui, nesse exato momento, candidato 3 fará a pergunta ao candidato 1. Então, por favor, professor Walder, o senhor fará a pergunta ao professor Pedro. Professor Pedro, como o senhor sabe, têm sido anunciados cortes orçamentários que nos preocupam a todos. Esses cortes têm sido comentados na imprensa atingindo a área de educação, a área de saúde, principalmente. a minha pergunta para o senhor seria a seguinte. Quais são as estratégias que o senhor pretende utilizar para conseguir recursos extra-orçamentários? Caso esses cortes se verifiquem, evidentemente, as nossas necessidades de encontrar alternativas, elas aumentam. E, certamente, a gestão terá que se desdobrar para encontrar novas maneiras de financiar a instituição, especialmente aquelas atividades que são todas tão importantes para a nossa comunidade universitária? Sr. Pedro, dois minutos e meio. Muito obrigado, professor Walder. Uma excelente pergunta. Realmente, nós já tocamos nesse assunto aqui, nesse debate. E, além de fazer uma gestão tão criteriosa dos recursos, realmente temos de desenvolver novas fontes de recursos. e eu vejo três alternativas que nós vamos empreender. Isso está, inclusive, bem delineado na nossa carta-programa. Um deles é buscar desenvolver projetos, incentivar a nossa comunidade a desenvolver projetos nos fundos setoriais. Como eu falei, nós exploramos na UFU apenas o CT Infra e existem outros 15 fundos setoriais, por exemplo, CT Agro, CT Saúde. Então, tem 16 fundos setoriais, dois deles extremamente interessantes, que é o Brasil Maior e o Fundo Verde Amarelo. Esses dois têm uma característica de atrair empresas e é obrigatório, inclusive, que o projeto na universidade envolva uma empresa e o projeto vai receber o dinheiro que vem do FNDCT, todos os fundos vêm do FNDCT e esse dinheiro, então, venha para o projeto. Eu trabalhei muitos anos na indústria, mais de 10 anos na indústria e eu tenho certeza que a indústria gosta desse tipo de projeto, porque além da convivência com a universidade, ainda tem um desenvolvimento de valor de propriedade intelectual de alto valor agregado. Então, essa é uma das direções, de desenvolver projetos, então, nesses outros fundos setoriais. Uma outra linha é desenvolver projetos de extensão, que envolvam a universidade e a indústria, principalmente em pesquisa aplicada e também em pesquisa induzida, porque isso é uma coisa que nós fazemos pouco na UF. Em geral, a UF tem a sua pesquisa, desenvolve a sua pesquisa, e isso, então, depois vai procurar, seria procurar quem tem interesse. E há muita gente interessada no que nós fazemos aqui. No grupo mesmo de pesquisa, nós temos, por exemplo, uma relação com a Algar aqui na Uberlândia, e a CPQD em Campinas, a WXBR, que é uma empresa de wireless. Então, nós temos diversos relacionamentos. E, eu acredito que nós temos espaço para projetos de extensão, com pesquisa induzida extremamente ampla. E a parte de especialização. E é interessante lembrar que, quando nós pegamos as universidades do mundo, vamos pegar particularmente as europeias, que tem uma coisa muito parecida com a nossa, como é o caso da França, da Alemanha, quase 80% do orçamento da universidade vem justamente dos projetos de pesquisa aplicada envolvendo a comunidade. Tempo esgotado. Professor Walder. Eu entendo que o senhor tem razão, essa formulação de projetos no contexto que o senhor defendeu é muito apropriado, necessário para a Universidade Federal de Berlândia, desde que não nos esqueçamos das pequenas empresas, médias empresas na nossa região que precisam do apoio da universidade. Mas, além disso, eu creio que seria muito importante nós apresentarmos também projetos de descentralização orçamentária nos ministérios. Isso é plenamente possível no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu creio também que os parlamentares devem ser chamados a participar especialmente nesse momento importante e eles têm emendas de bancada através das quais eles podem nos ajudar, nos beneficiar e também existe a emenda da bancada mineira que são os parlamentares do Estado de Minas Gerais que anualmente apresentam uma grande emenda para beneficiar as universidades federais do Estado de Minas Gerais. Entendemos que esses parlamentares devem ser procurados para nos ajudar a atravessar esse momento difícil. Professor Pedro? Sem dúvida, fazer o que nós já fazemos hoje que é a verba de bancada e etc., isso é imperativo e agora eu vejo que o teor da pergunta é o que nós fazemos de novo, que isso a gente não faz, são fontes de pesquisa, por exemplo, um dos fundos que eu tenho relação que é o Fundo de Universalização de Telecomunicações são 23 bilhões de reais e hoje não há projeto suficiente para esse fundo. e também há exemplos de startups como bem mencionado, como é o caso do Porto Digital em Recife com mais de 400... Nesse momento, então, o candidato 4 fará a pergunta ao candidato 2. Então, professor Arquimedes, um minuto para a pergunta ao professor Elvésio. Professor Elvésio, alguns dos graves problemas que enfrentamos hoje na nossa sociedade referem-se à intolerância, ao preconceito, à violência. Violência de toda a natureza, de gênero, de raça, sexual, práticas homofóbicas e de todo tipo de assédio. Essa realidade se faz presente também na universidade e penso que a instituição não pode estar alheia e deve comprometer-se com o enfrentamento dessas questões. Por isso, precisamos fortalecer programas e ações que nos instrumentalizem para esse trabalho. Ter também no ensino, na pesquisa, na extensão, estratégias para esse enfrentamento. Pergunto, professor Elvésio, que propostas o senhor tem para fazer com que a universidade coloque na sua agenda institucional o enfrentamento do preconceito, da violência, do assédio? Bom, professor Arquimedes, a gente agradece o questionamento da universidade. Essa é uma preocupação muito importante que nós temos como candidatura à administração da universidade. A nossa própria formação como chapa, tanto eu quanto a professora Vânia, o nosso nome, diversidade, e aquilo que a gente tem proposto ao longo dessa candidatura e das nossas propostas de campanha, é sempre buscar tratar a respeito dessas questões que têm sido debatidas fundamentalmente dentro da nossa instituição. Especificamente em relação às questões de preconceito e atitudes, vamos dizer assim, de intolerância no âmbito da universidade, uma das propostas que a gente tem colocado é a criação de ouvidorias específicas para atender essas questões. Então, a gente propõe a criação de ouvidorias específicas para a questão do gênero, para a questão LGBT, para a questão racial, para que a gente possa enfrentar essas questões com uma melhor agilidade e qualidade. Nós também temos colocado que algumas outras questões, por exemplo, também nas relações institucionais, como por exemplo a questão do assédio moral, do assédio sexual, elas precisam também ser enfrentadas de uma forma mais eficiente pela gestão. Dentro dessas proposições, a gente tem colocado o que? A gente tem colocado, por exemplo, o melhor aparelhamento da nossa COPCIA, que a nossa COPCIA possa ampliar o seu quadro de servidores, porque hoje é muito comum a gente escutar reclamações, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que a COPCIA tem um número reduzidíssimo de pessoas que têm trabalhado lá. Ao mesmo tempo, questões também, a gente, um núcleo, criado núcleos e dentro da própria ouvidoria, estruturas de atendimento e de enfrentamento dessas questões relacionadas tanto ao assédio moral quanto ao assédio sexual. Em relação à questão dos projetos pedagógicos, uma das propostas que a gente tem colocado é implementar a temática do gênero como algo, como um assunto que seja interdisciplinar, transversal dentro dos nossos projetos pedagógicos, ao mesmo tempo, aprimorar e ampliar cada vez mais a questão da implementação das leis 10.639 e 11.645 em relação à questão racial e tanto negra quanto indígena na universidade. Professor Erquimedes? Nós, muito boas propostas, mas nós já fizemos esses enfrentamentos em gestões anteriores por meio de ações como o nosso apoio à criação e consolidação do NEAB e de programas específicos como o Em Cima do Salto. Trouxemos a discussão do enfrentamento do racismo para dentro da universidade com os seminários sobre racismo e educação, dentre outros. Criamos o CEPAI e iniciamos a contratação de docentes para atuar na área da educação inclusiva e do ensino de Libras como o colega que nos acompanha hoje aqui no debate. Mas é preciso fazer muito mais, professor Elvesio. Por isso que nós propomos em nossa carta-programa à disposição na internet coibir toda a forma de discriminação e preconceito no interior da universidade, promover campanhas institucionais em defesa dos direitos humanos e do respeito à diversidade, criar programas específicos de apoio à formação de docentes e técnicos administrativos da UFO que contemplam essa... Dentre o professor o professor Elvesio. Bom, professor Aquimedes, a gente entende que essas propostas, essas colocações que o senhor nos trouxe, elas são importantes, mas, por exemplo, o NEAB, ele mantém a sua estrutura desde quando foi criado e a gente entende que, por exemplo, o NEAB poderia ter sido melhor utilizado, por exemplo, na questão da implementação das leis 10639 e 11645 na instituição. Então, a gente entende que algumas medidas foram tomadas, mas elas ainda são insuficientes para atender essas temáticas no âmbito da instituição. Obrigado, professor Elvesio. Nós temos, então, agora a pergunta do candidato 1 para o candidato 4. Então, nesse momento, o professor Pedro tem um minuto para fazer pergunta ao professor Arquimedes. Professor Arquimedes, nos últimos 10 anos a UFO cresceu expressivamente. A gente vê hoje isso é notório em todos os campos, em todas as cidades. No instante, vemos claramente que houve um crescimento quantitativo. Nós crescemos em quantidade, porém não qualitativo, haja visto que hoje a UFO continua em uma posição no ranking nacional que ela não merece, dado a sua grandeza. Então, a minha pergunta para o senhor é, se eleito, qual o seu plano para colocar a UFO em um patamar qualitativamente melhor em nível nacional? Agradeço a pergunta, professor Pedro. E queremos manifestar que na nossa carta programa e nas apresentações que temos feito nas unidades, deixamos claro que, se 16 anos atrás pregávamos a expansão, o nosso eixo principal agora é a consolidação da expansão da universidade. Não pude apresentar no início, por pouco tempo, a vertente acadêmica da nossa proposta. Como eu disse, sob o eixo da consolidação da expansão, a gente vem com três grandes programas. aquele direcionado aos hospitais, que creio que eu já tenha mencionado o suficiente. Falei da reforma administrativa com que pretendemos trazer para mais perto os nossos campi. São campi UFO, a UFO está inserida em realidades muito diferentes de Uberlândia, em Patos de Minas, em Monte Carmelo e Ituiutaba, e, portanto, a gente tem que cuidar muito. Reitero o que também já foi falado por outro candidato, da valorização do Conselho de Integração, Universidade e Sociedade, para o qual nós queremos convidar os ex-reitores para nos ajudarem a pensar o futuro da instituição e reitero que queremos trazer os prefeitos e, minimamente, os superintendentes de ensino dessas cidades como convidados do Conselho de Integração, além dos secretários municipais de Saúde e Educação para discutirmos o avanço nessas cidades, porque a UFO pode e deve contribuir muito. Aqui no campus, o professor Pedro há de se lembrar que fomos nós, por termos sido presidentes do Fórum de Proreitores de Pesquisa e Pós-Graduação na gestão do professor Nestor, fomos nós que ajudamos a CAPES a fazer o então Quarto Plano Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação que nos trouxe tarefas, professor Pedro, como um cardápio de linhas a serem seguidas para transformar a realidade das nossas instituições públicas, inclusive aquelas não do ramo federal. As universidades estaduais também estavam contempladas. E a gente deu sequência criando primeiramente para a internacionalização da universidade o então escritório de assuntos internacionais mediante o qual nós colocamos mais de 600 alunos da UFO no exterior. Posteriormente, nós revitalizamos ainda mais, trouxemos alunos, só da África eu trouxe mais de 50 estudantes. E agora nós temos que cuidar melhor da pós-graduação e da pesquisa, é o que eu falo um pouco mais durante a minha tréplica. Pedro? Bom, acredito que realmente foi um projeto extraordinário para esse crescimento da universidade, mas como eu reiterei na pergunta, nós temos um problema de qualificação, porque hoje nós ocupamos um lugar, 26º lugar no ranking nacional. O que a gente vê é que a infraestrutura da UFO foi planejada e agora nós temos um problema para acabar todas essas obras que foram lançadas, e principalmente na parte técnica nós temos de repensar e investir massivamente na qualificação do nosso corpo técnico. A pesquisa é uma área que é transversal, a pós-graduação obrigatoriamente tem de fazer pesquisa, mas a pesquisa em si é transversal, então ela pode passar por todo o quadro técnico. E uma coisa que nós temos que investir massivamente é na questão da acessibilidade e sustentabilidade. Por exemplo, nós temos acesso à biblioteca, mas uma pessoa que seja tretraplégica não tem como passar as folhas de um livro, porque justamente ela não tem todos os movimentos. Dando sequência, para avançarmos no ranking, o professor Pedro tem razão, a grande tarefa agora é cuidarmos dos nossos cursos de pós-graduação para que alcancem mais rapidamente na avaliação os níveis 6 e 7 da CAPES. Só a USP, que está muito à nossa frente, tem 22% dos cursos nesse nível. Nós precisamos colocar a UFO em consonância com todos os grandes projetos de pesquisa nacionais que eu tive a honra de direcionar pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação durante meus quadros. professor Arquimedes. Nós damos continuidade então, já partindo para a reta final, o candidato 2 fará a pergunta ao candidato 1. Então, professor Elveste, um minuto para a pergunta ao professor Pedro. Professor Pedro, tramita no Congresso Nacional atualmente o projeto de venda constitucional 395 que abre espaço para que as instituições federais de ensino superior passem a cobrar por cursos de extensão pós-graduação lá do Censo e mestrado profissional. A minha pergunta ao senhor é o senhor é favorável à cobrança desses cursos e se no seu entendimento essa não seria uma forma indireta de privatização das atividades finas das universidades retirando do governo federal o seu dever de financiar essas instituições? É uma boa pergunta. Muito obrigado. Essa emenda 395 ela é realmente hoje define-se esse norte na questão da extensão da especialização do Lato Censo e ela abre espaço para termos cursos que são bancados pela iniciativa privada ou por pessoas em particular. Eu acredito que nós não devemos abrir mão de ter vagas qualificadas para aquelas pessoas que se encaixarem num critério de bolsa. Então nós temos que ter uma reserva de bolsa uma reserva técnica de entrega de bolsa inclusive para os nossos técnicos para evitar que os nossos técnicos tenham de viajar para fazer cursos em outros lugares porque isso acontece hoje eu vejo diversos técnicos que pagam viajam então ou seja nós poderíamos fazer isso dentro da própria universidade. nós temos de fazer um... Tempo esgotado professor Pedro Não, ele tinha dois minutos e meio Não, eram dois minutos e meio Vamos seguir, desculpa é o tempo da resposta é verdade professor Pedro desculpa foi um erro nosso aqui Então, nós perdemos até estive olhando recentemente de assinatura do Profiap o Profiap ele tem diversas instituições que é justamente para o financiamento de técnico administrativo e a UFO infelizmente não fez essa assinatura Então, nós temos de ir atrás para fazer assinatura com o Profiap justamente para promover a inclusão dos nossos próprios técnicos administrativos E no quesito específico dessa emenda da 395 nós temos que ver com carinho porque o principal usuário desses cursos são pessoas impostos executivos nas empresas muitas vezes são as empresas que pagam esses cursos Há diversas empresas na nossa região que eu me perdi no tempo Há diversas empresas na região que compram pacotes das empresas Então, a gente não pode nós temos de deixar um pouco o preconceito de lado e olhar com o olhar correto Quando é uma pessoa física de fazer uma avaliação se realmente é o caso de estercote Mas em geral esses pacotes são adquiridos por empresas por exemplo a FEA lá na Universidade de São Paulo tem um programa específico com o Unibanco para justamente formação de seus executivos em cursos de alto nível na universidade Ok Então, agora sim professor Alveste Um minuto para a réplica Professor Pedro nós entendemos o posicionamento que o senhor coloca Mas a nossa visão é que essa proposta de emenda constitucional ela claramente ela traz como objetivo que as universidades busquem a sua autossustentação ou sustentabilidade financeira buscando formas de vamos dizer assim de recursos que deveriam ser de responsabilidade do governo federal Nós entendemos que existe uma situação difícil econômica no país mas a nossa visão é que nós temos que manter a nossa condição de uma universidade pública gratuita de qualidade que ofereça cursos para a sociedade como um todo sem a cobrança de valores Então, o que a gente sempre tem ressaltado é essa importância que a universidade ela deve desempenhar dentro da nossa sociedade Professor Pedro 30 segundos Quanto a universidade gratuita pública de qualidade acho que não há questão até a graduação isso é inquestionável isso é um valor agora com relação ao estrito desculpe ao lato senso nós temos de olhar cada caso e analisar cada caso não estou dizendo de uma corrida ao mercado não é de privatizar no sentido de ter lucro mas cumprir até um papel porque a indústria nacional ela carece muito de especialização então nesse aspecto eu acho fundamental que a gente olhe o devido tempo esgotado professor Pedro e desculpa novamente pelo erro nosso anteriormente agora candidato 3 fará a pergunta ao candidato 2 então por favor professor Valder terá um minuto para fazer a pergunta ao professor Elvestre professor Elvestre eu olhando o seu plano de trabalho muito interessante inclusive já tive a oportunidade de dizer isso em momento anterior eu vejo que o senhor tem uma preocupação com os servidores da nossa instituição no que diz respeito a oportunidade para fazerem cursos de pós-adoação e nesse sentido o senhor propõe cotas para que esses servidores possam ter acesso a programas de pós-adoação internos na nossa própria instituição como é que o senhor pretende fazer isso como é que essa política será implementada obrigado professor Valder pelo questionamento nós quando a gente apresentou essa proposta um dos grandes questionamentos que foram colocados por exemplo pelos técnicos administrativos que compõem o grupo que a gente faz parte era essa questão da necessidade da qualificação do nosso corpo técnico nós temos uma resolução no âmbito da instituição que é direcionada especificamente aos cursos de pós-graduação lá do censo em que essa resolução ela já fazia previsão da reserva para os técnicos administrativos dentro de um percentual das vagas que eram destinadas então o que acontecia era a destinação de 10% das vagas além daquela previsão que existia em relação ao curso e por que a gente tem essa coloca isso porque o que a gente tem observado dentro do diálogo com os técnicos administrativos é sempre uma preocupação muito grande por parte deles com a necessidade da sua qualificação então por exemplo nas visitas ao hospital de clínicas e nos vários setores isso sempre tem sido nos colocado e ao mesmo tempo é sempre ressaltado por esses servidores as dificuldades de estarem ingressando por exemplo nos mestrados acadêmicos que hoje a gente possui na universidade por que porque eles em virtude da própria condição de trabalho que demanda muito tempo eles não têm as mesmas condições vamos dizer assim de se preparar como os nossos estudantes da graduação tem que tem condições de fazer iniciação científica e outras atividades para a sua formação então o que a gente tem a nossa proposição é levar um modelo parecido desse que esse que a gente tem hoje em relação especificamente aos cursos lá do censo para que ele seja discutido no âmbito dos conselhos competentes inicialmente no conselho de pesquisa e pós-graduação depois no conselho universitário para que a gente possa fazer a implementação desse programa porque a gente entende que é fundamental a qualificação dos nossos técnicos e ao mesmo tempo nós entendemos que precisamos expandir os nossos mestrados profissionais hoje nós já temos mestrados profissionais são quatro mas a gente entende que a gente precisa por exemplo ter mestrados profissionais dirigidos para a área da saúde que é uma das carências que o hospital nos apontou nas visitas que fizemos lá durante todo esse tempo professor Valder um minuto o senhor captou muito bem a aspiração da nossa comunidade dos nossos técnicos administrativos com relação a essa vontade de capacitar-se em nível de mestrado e ao final da sua fala o senhor comentou sobre os mestrados profissionais que seriam nos parecem os mais adequados inclusive em vários contextos da nossa universidade em todos os seus campos isso porque o mestrado profissional permite que o trabalho de dissertação seja realizado em temas diretamente relacionados à atividade do servidor e a universidade poderá desta forma além de favorecer a capacitação dos nossos servidores também trazer para a universidade o benefício do trabalho de investigação realizado no contexto do programa de pós-adoação o único cuidado que nós temos que ter para garantir a legalidade desse processo é incluir esses programas de capacitação em nível de mestrado como uma forma de capacitação dos nossos servidores senão poderíamos ter problema junto à sociedade com relação a esse tema professor o véssio bom professor valdo nós evidentemente nós temos essas preocupações legais mas a gente também sempre tem ressaltado a nossa preocupação com as condições de trabalho com a formação dos nossos técnicos e técnicas então por isso que a gente tem sempre feito a defesa de que é fundamental ampliarmos a oferta para esses cursos de pós-graduação e também ampliar nossa oferta dos cursos de capacitações que hoje já são oferecidos para a progressão funcional dos técnicos importante estamos respeitando os tempos isso é fundamental candidato 4 agora para a gente encerrar esse bloco fará pergunta ao candidato 3 então professor aqui médio o senhor tem um minuto para fazer a pergunta ao professor valder professor valder o gestor de uma universidade deve ser capaz de criar condições para que o ensino a pesquisa a extensão se desenvolvam quando assumimos a gestão da ufo em 2000 esta universidade contava com 19 programas de pós-graduação somente 5 deles com os cursos de mestrado e doutorado e ao final dos meus 8 anos de mandato em 2008 contávamos com 25 programas de pós-graduação sendo 13 deles com mestrado e doutorado de cerca de 50 bolsas de IC em 2000 chegamos em 2008 com a concessão de 168 isso em tempo de crise no financiamento para a pesquisa por meio do programa CT Infra da FINEP conseguimos aprovar cerca de 8 milhões e 300 mil reais para investimento em infraestrutura para a pesquisa os quais deveriam ter sido executados até 2012 pergunta o que aconteceu com os recursos do CT Infra na gestão 2008 a 2012 na qual o senhor é o editor de planejamento e administração os quais não foram plenamente executados como o senhor sabe professor Aquimedes eu participei ativamente de vários desses projetos inclusive juntamente com outros colegas representando a área de ciências exatas e tecnologia contribuindo fortemente na formulação de projetos do próprio CT Infra com relação a programas de pós-graduação eu tenho desde a criação da pós-graduação na universidade emprestado todo o meu esforço todo o meu trabalho para o sucesso desses programas de pós-graduação os projetos do CT Infra na gestão anterior foram executados sim nós tivemos problema eventualmente em um prédio e a razão o senhor sabe qual é a razão é que o financiamento do metro quadrado através da FINEP ele é muito aquém dos valores de mercado trazendo problemas para as universidades federais como um todo inclusive através do fórum de pró-reitores em vários momentos nos manifestamos com relação a essa preocupação a necessidade a universidade tem que complementar esses valores que são insuficientes para o sucesso de muitos desses prédios professor que medes um minuto o senhor sabe professor Walder que do cerca de 8 milhões e 300 mil que a nossa gestão conseguiu no CT Infra até 2008 a UF devolveu 5 milhões e 500 mil reais e os blocos de laboratório de pesquisa do 5M aqui no Santa Mônica e do 6E no Muarama foram concluídos com recursos próprios da universidade na atual gestão do professor Eomiro por isso a universidade conhece a nossa capacidade de gestão no ministério como gestor de ciência e tecnologia assim como fizermos em Uberlândia criamos mais seis institutos de pesquisa ajudando os dois ministros com quem tive a honra de trabalhar e demos emprego para mais de 800 pesquisadores cuidamos bem da gestão dos recursos não perdemos dinheiro e por isso a universidade precisa ter claro que a eleição de agora se processa para a escolha do gestor da instituição professor Valder o senhor tem 30 segundos a universidade federal de Uberlândia fez todas as gestões possíveis para garantir a liberação desses recursos e teve problemas na fase de execução devido a problemas que eu mencionei anteriormente esses problemas vem sendo solucionados na medida em que aparecem e tivemos na nossa gestão que conseguir muitos muito mais recursos para a implementação do reúne do que aquilo que eventualmente nos teria sido deixado para dar exemplo do reúne 36 milhões absolutamente insuficientes o projeto reúne encerra por favor professor Valder tempo esgotado nós damos então o encerramento desse segundo bloco que foi desenvolvido com perguntas feitas de candidato para candidato nós vamos fazer um rato intervalo e voltamos em seguida com perguntas que foram feitas por estudantes profissionais técnicos e também professores das diferentes unidades da universidade federal de Uberlândia e que serão feitas aos nossos candidatos nós voltamos já o 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 Legenda por Sônia Ruberti